Olá, Paz e Bem! Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas para que esse testemunho dos santos possam atingir, incentivar e trazer esperança também para muitas pessoas. 23 de março, Paz e Bem! Hoje, com alegria, nossa família franciscana celebra a memória do bem-aventurado Marcos de Montegalo, sacerdote da primeira ordem. Gregório XVI aprovou seu culto em 20 de setembro de 1839. Marcos nasceu em 1425 em Fonditore, povoado de Montegalo, onde seu pai, claro de Marcio, havia se retirado há alguns anos para fugir das facções violentas que assolaram o Ascoli Piceno. Ele retornou a essa cidade para facilitar os estudos de Marcos, que logo ingressou na Universidade de Perúdia e daí para Bolonha, onde obteve o doutorado em Direito e Medicina. Em Ascoli, exerceu durante um tempo a profissão médica. Para atender aos desejos de seu pai, em 1451, ele se casou com Clara de Tibautzdesk, mulher nobre com quem viveu em continência. Com a morte de seu pai, no ano seguinte, por acordo comum, o casal abraçou a vida religiosa. Ela foi recebida pelas irmãs Clarissas do Monteiro de Santa Clara, das Damas Pobres, em Ascoli, e ali ingressou no convento dos Frades Menores de Fabriano. Fez um noviciado em Fabriano, foi superior em San Severino, e logo começou a missão de pregador sobre a orientação do grande confrade companheiro São João de Marcas. As feridas principais de seu século foram a guerra civil e da usura, a agiotagem, praticada principalmente por judeus. Marcos, com a fervorosa pregação, trouxe a paz e a harmonia e acalmou as facções de Ascoli. Contra o abuso dos agiotas, estabeleceu-se Casa de Penhores, em Ascoli, em Fabriano e em Fano, também em Aservia, em Vicenza e em Ancona. Também em Fermo, em Ripatrozone. Em 1480, juntamente com outros confrades, foi nomeado pelo Papa Sisto IV, pregador e coletor para a cruzada. Ele também foi diretor espiritual da recém-canonizada Camila Batista Varano. Também encontrou tempo para escrever vários livros, incluindo La Latova, que publicou em Florença, em 1494. Já em 19 de março de 1496, em Vicenza, onde ele estava pregando, foi surpreendido pela morte e foi sepultado na Igreja Franciscana em Sambiagio Vétio, que era objeto de culto público. Em Ascoli, na Igreja Franciscana, há uma pintura do Bem-Aventurado, datada em 1506. Em Montegalo, foram erguidos altares em sua honra e, não muito tempo depois de sua morte, foi feito a um rito latino para exaltar os louvores de sua vida santa. Marcos de Montegalo pertence ao grande grupo de pregadores do Evangelho e da Penitência, inatingível para o seu equilíbrio sobrenatural, como São Bernardino de Sena. Eles produziram, numa primavera de vida cristã, um extraordinário florescimento de santidade. Bem-aventurado Marcos de Montegalo, rogai por nós.